Música Eu vou-lhes contar a história da minha ida à guerra de 1908. Eu trabalhava numa fábrica de produtos farmacêuticos. Um dia, sem querer, deixei cair um comprimido e despediram-me. Fui lá para casa a sentar-me numa cadeira que nós temos lá em casa. Para quando somos despedidos? Estava-me a balançar, entrou o meu tio Gustavo com um jornal que trazia um anúncio da guerra, que rezava assim, precisa-se, soldado, mate-se de pressa. E disse a minha mãe, olha, tu é que podias responder esse anúncio. E disse a minha tia, pois, mas é preciso levar cavalo. E disse a minha mãe, mas eles na guerra dão cavalos. E disse a minha tia, pois, e o meu sobrinho vai agora montar na guerra num cavalo que os outros já montaram, sei lá quem é que já montou naqueles cavalos. Fomos à feira de gado para comprar o cavalo, mas só vendiam os cavalos com as carroças e com as moscas. E a minha mãe disse, meu filho não vai agora para a guerra encher a guerra de moscas. Meu filho vai a pé, mas vai limpo. Então fomos para casa, a minha mãe preparou-me umas papas de serrabulho, tomei um táxi e fui para a guerra. Cheguei à guerra, eram sete horas da manhã, estava a guerra ainda fechada, e estava uma senhora que vendia castanhas à porta da guerra, e eu perguntei, minha senhora, faz favor, aqui é que é a guerra de 1908, e eu disse, nossa senhora, aqui é a guerra de 1906, a guerra de 1908 é a mais acima. Muito obrigado. E subi dois anos, cheguei lá acima, já estava a abrir as portas da guerra, que eram no vital, e estava a sentinela que me perguntou, vens ao anúncio? Se vem. E ele disse, e matas depressa? Eu disse, por enquanto ainda só mata-se, e assim, preciso de treinos. Então ele levou-me ao capitão, e o capitão perguntou-me se eu trazia a espingarda, e eu disse que não trazia, que até pensava que a ferramenta davam lá a eles. E eu disse, eu trago é uma bala, que um vizinho meu guardou de recordação da guerra dos 100 anos, e diz o capitão, e como é que tu vais matar só com uma bala? E eu disse, então, ele dispara a espingarda e depois vou lá buscar a bala. Disse o tenente, pois, e a guerra, pois, vai parar de dois, e em dois minutos, pessoa causa, não é? Então o sergente disse, olha, a gente podia, era dar uma guita à bala, e depois puxava-se a bala, e diz o capitão, pois, parte-se a guita, perde-se a guita, perde-se a bala, é tudo prejuízo, não é? Até eles fizeram-me uma conferência, e deram-me seis balas, e me mandaram-me matar. Estava eu a matar, muito contente, chegou a pé de mim o capitão, e mandou-me ir de espia. Vestiram-me um vestido de organdim, com um laço de cor-de-rosa, e eu fui para a guerra do inimigo, cheguei lá, bati à porta, e o sentinela abriu a ficha e disse, quem é? E eu disse, sou a Maria Albertinha, malandrisse! E ele perguntou-me, tu já trabalhas de espia há muito tempo? Eu disse, não, só trabalho desde as onze. E o que é que tu queres? Eu venho cá buscar os planos da pólvora. Aí ele disse, não te dou os planos da pólvora, não te dou os planos da pólvora, não te dou os planos da pólvora. E ele falou, vou fazer queixo ao capitão dele. E disse, o capitão, mas ele é enurro, deixa lá, almoça cá com a gente. Então, almocei na guerra do inimigo, comemos uma cabeça de pescada muita grande, e depois fui para a minha guerra, e quando eu cheguei lá, estava a contar ao meu capitão, entrando-me um soldado a correr, a correr, meu capitão, meu capitão, fizemos um prisioneiro. E disse, onde é que ele está? Não quis vir. Porque há prisioneiros que são teimosos, a gente puxa, puxa, e eles não vêm, feitios. Então, o meu capitão disse, se eles não dão o plano da pólvora, vai lá pescar o avião, pronto. Porque como a gente se dava muito bem com o inimigo, nós tínhamos só um avião que dava para todos. Eles bombardeavam às segundas, quartas e sextas, e a gente bombardeava às terças, quintas e sábados, e lá íamos morrendo. Mas o capitão disse que não podia dar o avião, porque estavam a adaptar uma torneira para o avião andar a jacto. Foi-me embora para a minha guerra, e quando eu cheguei lá, estava o meu capitão à porta da guerra, e disse-me, olha, podes-te ir embora, porque a guerra acabou-se. Acabou-se, acabou-se. Veio cá o fiscal, a gente não tinha licença de porto de ano, levaram as metralhadoras, as pistolas, as bazucas, e foi assim que... Ai, 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 ai... Obrigada.